Fala galera mais legal da internet, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Marciano e estou aqui toda trabalhada na malinha porque agora estamos indo para Paraty Estamos em Paraty Nem posso fazer uma dancinha, dancinha, gente porque aqui as ruas são com essas pedras aqui e tal e eu estou de sapatinho resolvi vir bonitinha hoje para tirar umas fotos, dar uma pinta, não é verdade? Por causa de que a gente estava na praia, só andando de short Falei, ah não, vou botar um vestidinho bonitinho uma pinta mais avançada, não é verdade? Então eu tenho que andar devagar aqui nessas pedras Para quem está acompanhando, a gente está fazendo uma viagem por algumas cidades do Rio de Janeiro Já fomos para Abraão, Ilha Grande Ficamos também em Angra dos Reis Estou olhando para baixo, gente, por causa das pedras, tá? E agora a gente está aqui em Paraty Muito legal Vamos almoçar agora Não consegui gravar a viagem direito, gente Porque ficou muito escuro Foi tudo muito corrido, a gente não sabia muito como era Por isso que é legal o transfer, né? O transfer ele te pega em casa direitinho Você não precisa nem pensar Ai que graça, gente Olha, Paraty Cada lugar que você vira é um flash, é uma pinta É lindo demais Olha essa rua aqui, que maravilhoso Eu ainda vou fazer outros vídeos mostrando mais detalhes contando um pouco da história daqui E vamos conhecendo aí algumas coisinhas pelo caminho O legal de andar em Paraty também É que você vai... Eu e o Guilherme, né? A gente vai lembrando das histórias e tal Porque a gente passou a nossa lua de mel aqui A gente veio pra cá em 2013 A gente... Ah, a gente já veio aqui Ah, a gente já veio aqui A gente já veio aqui Muito legal E aí a gente... Quando a gente viajava antes, né? A gente já fez muitas viagens A gente gostava de cada lugar A gente ia, a gente levava alguma coisa E a gente tem uma boneca namoradeira Lá em casa Que a gente comprou aqui E a gente veio nessa viagem de ônibus também E aí, muito engraçado Eu voltando no ônibus com a namoradeira no colo Assim, mó cuidado, né? Pra não quebrar Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui, gente, ó Tem o passeio de carruagem Vocês podem fazer com o... Com o Carlos Que tá ali, ó E aí ele te leva por toda a cidade Ele vai contando a história pra vocês Você vai se imaginar naqueles tempos Olha que legal De carruagem Legal, né? A gente veio aqui almoçar no Balacubaco E eu vou ver o cardápio Que eu sei que vocês gostam Saber o que que tem Eu também Ver o que que eu vou pedir Tchan, tchan, tchan Tem várias cervejas artesanais Pra você que gosta de encher a sua boa cara Aí eu não posso me aprofundar Que eu não entendo cerveja Que vocês sabem que eu não bebo, né? Mas vamos lá Tem uns sucos aqui Interessantes Olha, suco do Balacubaco Amora, morango, limão e hortelã Acho que vou querer esse, hein? Tem também detox Tem açaí Vários sucos E, gente Pra quem gosta de drinks Tem vários Ó, pra quem quer saber Cerveja Brahma Seiscentos Quinze reais Só pra vocês terem uma noção de preço Aí, Heineke Seiscentos Também Dezenove reais Aqui, ó Cerveja lata Sete reais Não entendo Mas eu achei baratérrimo Aí tem as porções, tá? Porções, ó Brusqueta Casquinha de siri Isca de peixe Camarão médio A paulista Que delícia Aí vem lula Colenta Ipim frito Batata frita Bolinho Várias porçõezinhas, gente A especial do balaco Vamos ver o que tem aqui, ó Encanto caiçara Que é um filé de peixe Ao molho de laranja Flambado na cachaça Gabriela Hum, chique Cinquenta e oito reais O prato Terremar Que é um filé de peixe Também Sessenta e nove Risotto Espaguete Mix do mar na pedra Pra duas pessoas Cento e quarenta reais Interessante esse, hein? Vem camarão Lula Peixe Mexilhão Filé de peixe Grelhado Quarenta e dois reais Filé mignon A gorgonzola Gostei desse, hein? Sessenta e seis reais, hein? Preço bom E deve ser uma delícia Será que eu vou pedir o quê, hein? Ah, ah, ah? Vem? Du Carro Música disappeared Tinha Música Acura Você vai me perguntar se eu gostei da comida Meu Deus, que comida maravilhosa Gente, aquele gorgonzola em cima da carne Deu um toque E o suco, que maravilhoso Olha, super recomendo Você vir almoçar aqui E olha com esse visual, gente Fala sério Se não é uma pinta Master Blaster Plus Daquelas que a gente gosta Que eu sou dessas, vocês sabem Então já fica a dica aí, beleza? Música A gente acabou de ver ali atrás Vocês estão vendo ali a carrocinha vermelha É uma pipoca Pipoca salgada com queijo E a gente comeu essa pipoca Quase oito anos atrás E o moço não está ali? A mesma pipoca, né Guilherme? Eu falei assim Caramba, Guilherme, lembra da pipoca? A gente está aqui andando Olha lá o homem da pipoca Olha que legal Essa pipoca, gente É maravilhoso 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 Fica aqui, ó Do lado da igreja Quando você vier a Paraty Come a pipoca ali Que é muito boa Real Eu não vou comer Porque eu acabei de almoçar Mas certamente Se eu voltar aqui na praça Eu vou comer a pipoca Combinado, Guilherme? Combinadíssima Já é Fazer sacrifício Já é ou já era? Já é ou já era? Partiu a pipoca E a igreja está fechada? Ou não é que é a entrada? Ah, a gente queria entrar na igreja Será que está fechada? Ah Ah Amém. 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 Amém.